Isso aqui já tem uma história de alguns anos em Entre Rios do Sul, né? Exato, nós estamos aqui no município de Entre Rios do Sul já fazendo sete anos como multiplicadoras de semente e há alguns anos a gente já estava aqui no município como empresa de comercialização de insumos. Por isso que a gente conhece muito bem a região, conhece os produtores, as estruturas das propriedades e entendeu que este município tem sim uma boa aptidão para se levar tecnologias genéticas novas na multiplicação de sementes. E você comercializa umas quantas toneladas ano, né? Isso aí gera ICM, retorno para o município, emprego? Exatamente, esse ano de safra 2022-2023 nós alcançamos a marca de 150 mil sacas de semente produzidas e comercializadas aqui pela nossa empresa, né? E comercializadas a nível de praticamente todo o Brasil. A gente já teve comercializações dentro dos estados do Mato Grosso, dentro dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Então, atendendo todos os estados praticamente do Brasil. Tudo isso produzido aqui retorna um monte para o município também, né? É, isso é muito importante, Júlio, comentar, tá? Que a semente, quando a gente comercializa para outros estados, ela gera o que é mais importante para o município que se chama ICMS, né? É o imposto que mais retorna para o município, é o imposto que mais agrega. E as sementes comercializadas, muitos insumos comercializados no município ou no próprio estado, ela não gera esse imposto chamado ICMS. Porém, quando a gente faz essa comercialização a outros estados, é onde geralmente a gente consegue agregar um valor de ICMS bem significativo. Então, tem uma estrutura grande já construída, claro, ao longo de sete anos, como você falou, e está ampliando, necessita ampliação, né? Sim, Júlio, apesar da diversidade climática desse ano, tá? A gente está vendo que esse ano a gente não vai atingir a expectativa da safra de inverno, tá? Mas a gente aposta em crescer mais esse potencial de produção, vai seguir crescendo nos próximos anos, né? E ir buscando, inclusive, outras culturas também. Como eu falei para você há pouco, a gente tem um trabalho hoje desenvolvido com sete culturas. Então, a gente tem o trigo, a gente tem a aveia, a gente tem as cevadas forageiras, a gente tem o triticale, o trigo morisco e, no último ano, entramos com a cultura da soja também. Então, uma cultura de verão que vem agregando dentro do projeto, dentro do trabalho, né? Nós temos uma estrutura formada por todas as máquinas de beneficiamento, pela questão da armazenagem, onde que a nossa armazenagem hoje é feita com o sistema de refrigeração, garantindo o máximo de qualidade de sementes também, né? E o processo logístico também, que facilita aí a expedição, principalmente atendendo o produtor na hora que ele mais precisa. Você estava comentando conosco que uma das dificuldades que você encontra é a questão do transporte, né? Mandar para fora tudo o que você produz, não tem segredo desde que você faça. Exatamente. Desde o princípio do projeto, a gente tinha dois princípios no projeto. O primeiro, criar um projeto atendendo os benefícios à população de Entre Rios. Seja a população urbana através da geração de empregos, seja a população rural através da geração de oportunidades. Nosso inverno, nossa cultura do inverno aqui no município de Entre Rios do Sul, nossas lavouras eram muito ociosas. A partir da implementação do plantio de campos de produção de sementes de trigo, de aveia, de cevada, a gente consegue hoje ocupar praticamente 50% da área do município com campos de produção de sementes. Isso é muito importante, né? O processo logístico foi pensado também porque todos sabem que nós temos essa dificuldade de acesso ao município pela estrada de chão. Então, hoje a gente tem uma logística própria, devido a que quando a gente tem demanda de contratar alguns caminhões para a expedição de sementes, há sempre uma grande dificuldade.